é o foda quem gosta de cuidar dos animalzinhos Buenos dias, oi domingo dia 20 de eneiro Leandro Creio que sim, sim 20 de eneiro Hoje estamos indo para São Pedro, que eu fui invitada por uma amiga, para visitar São Pedro e conhecer o rio. E aqui vai Leandro, eu, Anthony, Brenda, Brenda, onde estás? Brenda, a carinha da mamãe. E o Andrew, lá. Então, aí vocês, oh, pero que falta um, sim, falta um, falta Enzo. E o Enzo, como tem um problema no oído, oído, Leandro? Oído, oído. E como se chama, como se chama, Leandro? É tumor também? É tumor? Sim, então, o Enzo tuvo, tuve, tuvo. O Enzo tuvo um tumor no oído e passou por uma cirurgia e não pode ir com água. Água nenhuma, até para se banhar, ele tem que tomar muito cuidado. Salimos de casa, como vocês viram, e agora paramos aqui no restaurante Candela para poder desayunar, antes de ir para São Pedro. Então, vocês, aqui, vocês, aqui em Panameu, conhecem o restaurante Candela? Eu não conheço, eu não conhecia. O Panameu que vive aqui em Santiago. Sim, o Panameu que vive aqui em Santiago. E sempre me disseram que é muito bom, muito bom, muito bom. E eu estou comendo aqui coisas que me gostam. E eu trago meus filhos e o Leandro para também provar do desayuno. E aqui está. Eu estou comendo uma olhadra, eu não sei falar isso. Uma tostidia e um oevo revolto, pero que eu já estava comendo um oevo cocido. Anthony, Leandro, Andrew e a Brenda lá no fundo. Agora estamos aqui no terminal esperando o Lobus que vai para São Pedro. E estamos aqui com o Brenda. E aí vamos esperando o Lobus. Eu acho que estamos chegando no rio. Senhora Célia, esse rio tienes nombre? São Pedro. Ah, rio de São Pedro. Mira, senhora Célia. É que é uma coisa perdida. Mira, senhora Célia. Não, não, não. Com meus ninhos. Sim, senhora Célia é assim mesmo aburrida. Não, não. Não. Olha, não é? Apoio. Deixe, não me vale a pena. Isso não me vale a pena. Não me vale a pena. Não me vale a pena. Deixe, não me vale a pena. Deixe, não me vale a pena. E isso que não faz muito viento. Se não vieram mais frio. Sim, é verdade. Que dava mais frio. Olha como é que está andando, mãe. Célia, apura-te. Apura-te. Para onde? Para já. Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Senhora Célia, apura-te para salvar a tua esposa. Que? Ah, eu quero ver. Célia! Não, 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 a cerveza que é da rima. Célia! Por Deus, é para lá, não para lá. E a cerveza não está por lá. E a cerveza? E a cerveza está na mão. Está gritando? E a cerveza não está por lá. E a cerveza não está por lá. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Aparece para a vida, querido, querido, ele é sinistro. Eu sou sinistro. Que? Senhora Célia? Primeiro. Que? Brenda? Cadê Brenda? Brenda já. E me siga já, eu não quero, eu quero aqui tomando a balboa. E senhora Célia não toma nada, senhora Célia por Deus. Que paz? Senhora Célia não toma, senhora Célia não se banha, senhora Célia... Que assim, senhora Célia, que come? Dime. Se banhar é se banha. Não, não, calma-te, calma-te. Eu estou dizendo que ela não se banha no Rio, senhora Célia por Deus. Sim, não entra no Rio. Brenda sim, Brenda já entrou e tchau. Senhora Célia não, senhora Célia é sinistro, em persona. Leia! Pede para ele ir de novo. Vai de novo? Ah! Eu não tenho para ele ir de novo. Eu não tenho para ele ir de novo. Sim! De novo, de novo. Senhora Célia vai ter que ir a ser uma sarra em seu esposo. Depois. Ai, por Deus! Eu creio que seu esposo vai ser igualito, senhora Célia. Pensa que ele tem 15 anos. Pensa que ele tem 15 anos. Igualito a Leandro. Igualito a Leandro. Pensa que ele tem 15 anos. Siete. Ai! Ai! Bom! Niños daqui. São remélos também. E que é isso? Eu não sei, Brenda. Deve ser algum ritual. Ritual de los remelos Ai, mãe ama Para isso Sim, meu amor Não, é porque está frio Ah, sim, a mim me gustou o Panamá A mim me gustou Com sueño Com sueño Eu estou com sueño E já, os filhos estão aqui Sim, muito bem, senhor Cielo Então, até o próximo vídeo Em mais uma aventura de lá Minha vida em Panamá 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 Obrigado.